Tem mais um clássico decisivo. Não vai faltar raça em campo. Demos um passo importante. Bateu cruzado! Gol! Precisamos de superação para levantar a taça. A sombra do Júnior, bateu para o gol da travessão! Vamos com garra, porque agora é tudo ou nada. Gol! E a gente vai jogar para vencer. O fiarense vai conhecer o campeão de 2019, aqui na Verde Smart.